Música O fim de semana será agitado no comércio de tubarão. Nessa sexta-feira as lojas ficam abertas até as 10 horas da noite. A CDL prepara atividades para as crianças no centro da cidade. Homem de ferro, vamos estar com o DJ Marcos. Então a gente vai criar uma condição para que os pais, é a oportunidade de os pais numa sexta-feira à noite, ou depois das 6, na verdade, a partir das 18h30, possam trazer seus filhos para a rua, tirar de dentro de casa e poder ter acesso a brincadeiras, experiências, durante toda a sexta-feira até as 10 horas da noite, onde o comércio fica aberto. Sábado também é dia D dos pais, com o comércio aberto até as 5 horas da tarde. Atrações culturais serão realizadas na Avenida Marcolino Martins Cabral, em frente à Praça, 7 de setembro. Além de brinquedos, haverá corte de cabelo gratuito, exposição de aeromodelismo, feira de artesanato e feira de adoção de cães. Grupo de Fusca, vamos ter o pessoal do aeromodelismo, vai estar lá conosco também. O pessoal, o SESC vai estar, cama elástica, piscina de bola, teremos exposição de artesanato, a ONG Movimenta Cão vai estar lá conosco também. A Fundação Municipal de Saúde realiza atividades no centro de Tuvarão, nesse sábado. A partir das 9 horas da manhã, em frente à Casa da Cidadania, acontece uma orientação sobre as hepatites virais. O evento segue até às 5 horas da tarde. Às 9 e meia da manhã, acontece o primeiro mamaço na Praça Pericamisão, ao lado da Casa da Cidade. O evento promove um debate público sobre o tema. E lembra o agosto dourado, mês que ressalta a importância da amamentação. Sábado, o comércio de Laguna também funcionará em horário especial. O sábado legal começa às 9 horas da manhã e encerra às 5 horas da tarde. Esse é o último fim de semana do Festival Agosto Del Vino na Praia do Rosa, em Imbituba. Nesse sábado, acontece um workshop com o enólogo François Ratucer, a partir das 11 horas da manhã, no restaurante Engenho do Mar. Às 2 horas da tarde, ocorre uma palestra sobre a baleia franca na pousada Vida, Sol e Mar é Corrisor, entre outras atividades. O evento agrega amigos, agrega casais, famílias. Tem o piquenique, tem o sunset, não é só dentro do restaurante, à noite, com o jantar e a harmonização. As próprias pousadas criaram atrações diferentes envolvendo o vinho, que é especial nessa época do ano, com as lareiras, o clima de serra que a Praia do Rosa tem, mesmo estando na praia. E é um clima muito gostoso para aproveitar o final de semana. Ainda em Imbituba, acontece o terceiro festival de inverno na Barra da Ibiraquera, nesse fim de semana. O evento busca movimentar a praia na baixa temporada e conta com diversas atrações. No sábado, as atividades começam às 9 horas da manhã com prática de yoga na praia. Das 9 às 5 horas da tarde, ocorrem atividades do projeto Baleia Franca. A programação completa você confere no site www.barra-de-biraquera.imb.br. No final de semana, as pousadas estão com 20% de desconto para quem quiser ficar hospedado, aproveitar que é dia dos pais, passar um final de semana diferente na praia. E também os dois restaurantes que participam do núcleo Assim Barra de Ibiraquera, que é o restaurante Zequinha e o restaurante Tartaruga, estarão com pratos selecionados também com 20% de desconto. Além disso, vai ter uma tenda, onde terão atividades como yoga, pula-pula, piscina de bolinhas, atividades gratuitas para as crianças e também para os adultos que quiserem participar. O projeto Baleia Franca vai estar durante todo o dia fazendo atividades e dando informações sobre as baleias que estão lá em Bituba nessa época do ano e são uma atração à parte, apenas para ver baleias já é um motivo para ir a Bituba. E à noite tem show de humor com o Cristian Ribeiro, o Kiki, e uma apresentação de boi de mamão. Domingo é dia de mais uma edição de Domingo na Rua. Dessa vez o evento será em homenagem aos pais. As atividades começam às 9 horas da manhã e encerram às 5 horas da tarde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto